Olá amigo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o like para ajudar o canal. Cansado de só esperar sua cripto subir? Então lucre todos os dias no mercado de criptomoedas, usando meus sinais já analisados com muita assertividade. Vagas limitadas. O link está na descrição do vídeo. Entre na playlist do canal e faça o curso de criptomoedas, Forex gratuitamente é um presente do canal para você. Vamos para a notícia. Shiba Inu, SHIB, ultrapassa a FTT na preferência das baleias após transferência de 5,7 milhões de dólares. Transação foi feita pela baleia identificada por BlueWale0073, que é a quinta maior carteira da Ethereum. Novas ondas mudaram a direção das baleias da Ethereum, ETH, no últimos dias. É o que revela o mapeamento da plataforma de rastreamento de grandes carteiras WhaleStats, que na manhã desta segunda-feira, 18, indicava uma inversão entre as duas primeiras posições em relação ao montante acumulado pelos 100 maiores detentores, com exceção do ETH. O bot rastreador de baleias indicava que a memecu em Shiba Inu, SHIB, ultrapassou o FTT, token nativo da exchange de criptomoedas FTX. A liderança do SHIB, mantido por 14,39% das baleias segundo o mapeamento, foi alcançada após uma transferência massiva de tokens, rastreada na última sexta-feira pela WhaleStats, que usou o Twitter para informar aos seus quase 190 mil seguidores a respeito da transferência de mais de 223 bilhões de SHIB, no valor de pouco mais de 5,7 milhões de dólares. asbgoogle igual window.asbgoogle.push if tpoge igual 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 function ga send event banner visualização 268 square detalhe notícia 300x250 todo adsense if tpo tag igual 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 function tag event visualização event underline categor banner event underline label 268 square detalhe notícia 300x250 todos adsense a transação foi feita pela baleia identificada por BluAio0073, que é a quinta maior carteira da Ethereum. A transferência ajudou o SHIB a se aproximar de 1,3 bilhão de dólares sem tokens mantidos pelas grandes baleias contra pouco mais de 1,1 bilhão de dólares do FTX Stock, FT, que ocupava a segunda colocação. Também pelo Twitter, a WhaleStats alertou para outras transferências massivas de altcoins. Na tarde de sexta, a plataforma publicou que a transferência é de 1.799 MKR, que é o token de governança da plataforma de empréstimos Maker. Os tokens ultrapassam 3,5 milhões de dólares e foram transferidos pela baleia de Tom Ridley, hashtag 47 no ranking da plataforma. A baleia BluAio0088, hashtag 52 no ranking da WhaleStats, foi monitorada em duas transações massivas. Uma compra de 6 milhões do token GRT, no valor de mais de 2,2 milhões de dólares e outra aquisição de mais de 1,9 milhão de dólares por 200 mil tokens da Exchange descentralizada, de X, Uniswap, Uni. No radar da WhaleStats também estava a compra de 4,3 milhões de tokens da plataforma de metaverso Decentraland, Mana, por mais de 9,2 milhões de dólares, transação feita pela baleia hashtag 12 no ranking, a BluAio0079. O acúmulo ou liquidação em massa por parte das grandes carteiras é frequentemente usado como uma espécie de bússola por alguns investidores na medida em que pode revelar o interesse ou desinteresse de grandes investidores por certos criptoativos, embora os números também possam se refletir na oferta e na demanda no mercado. Cansado de só esperar sua cripto subir? Então lucre todos os dias no mercado de criptomoedas, usando meus sinais já analisados com muita assertividade. Vagas limitadas. O link está na descrição do vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like para ajudar o canal. Mas não esquece. Muito obrigada.